Ai, meus amores, que coragem hoje. E aí, meninas, tudo bem? Meninas, tô com aquela coragem hoje. Mas eu resolvi trazer um laço pra vocês que já faz, ó, tempo que eu vi uma foto no Insta, tá? Normalmente pra agradar ninguém. E eu me apaixonei por esse laço. E eu fiquei na dúvida de que laço seria, tá? E olhando, observando, conversei com algumas amigas, tá? E cheguei à conclusão que esse laço era o Formosura 3, tá? Muitas meninas não conhecem o Formosura 3. E eu vi ele numa roupagem nova, de um jeito diferente, brincando com as cores, brincando com o aplique. E eu peço a vocês que vocês fiquem até o final, tá? As dicas que a gente vai hoje, vai brincar com biscuit e granulado de biscuit. Então, meninas, eu vou deixar de suspense, tá? Se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu me chamo Esté, tá? Esté Silva. Do canal Flor Morena, uma louca de pedra que resolveu fazer um canal, tá? E agradeço a cada um de vocês que já estão aqui comigo, tá bom? Então, vamos deixar de brababá, tá? De tititi e de conversa de comadres e vamos ao trabalho, tá? Que Lacega não tem conversa de comadres, Lacega tem conversa de artesã, né? Lacega, Lacega. Então, vamos lá. Olha que coisa mais glamourosa. É o glamour que se fala, né? Ó, tô usando aqui, mas depois eu vou colocar. Ó, que delícia, tá? Vou colocar aqui. Mas eu quero fazer rápido para vocês. Que delícia. Ah, eu amei esse detalhe aqui, ó. Ó, tá? Muito gostoso, muito delicado. Dá vontade de comer, né, meninas? E a gente vai lá, vai fazer esse laço aqui, ó. Formosura 3. Docinho, tá? Formosura docinho, tá? Aqui vai ser no meu canal, vai ficar o Formosura Doce. Tá? Então, vamos lá, meninas. Ao passo a passo do nosso Formosura Doce. Porque isso aqui dá vontade de comer, tá? Menina, esses meus apliques aqui, eles são da Sheiza Biscuit, tá? Preço super barato. Valor super acessível. Ela envia por carta registrada e tudo. Minhas fitas são da Carla. Também ela envia, tá certo? Meninas, não é caro, ó. Que delícia. Eu não sei se eu boto esse ou eu boto, tá? Outro. Pigulito, tá? Mas eu acho que eu boto esse. Meus granulados também são dela, tá? Então, meninas. Vamos lá ao Formosura Doce, tá? Olha aqui. A gente vai precisar de quatro pedaços de fita, tá? De 38 milímetros, tá? Número 4, ó. De 4 centímetros. De 38 milímetros com... Isso aqui eu acho que ficou um pouquinho menor. 31 centímetros, tá? Ó. 31. E nós vai fazer o quê, meninas? Só um minuto. Meninas, então vamos lá, tá? As medidas. 31 centímetros. Eu vou precisar fazer aqui as medidas agora, tá? Não pula não, tá? Ó. Você vai medir de um lado. Você vai medir 11 centímetros, tá? Aqui, ó. Opa. Minhas crias estão chegando. Do outro lado também você vai medir 11 centímetros. Aí, se você tá caindo aqui, de paraquedas aqui no canal... Aí embaixo, ó. Tem um... Um... Um linkzinho. Uma palavrinha chamada escrevesse, tá? E pelo amor de Deus, vai lá e se inscreve. Ajuda o canal a crescer, tá? Ó. Aí aqui eu vou botar mais 11, ó. Do outro lado. Sabe aquele dia que você amanhece sem coragem? Pronto. É eu hoje, tá? Ó. Geralmente, meninas, é... Os laços formosulhos que vocês veem aí são mais os... É... Os três, tá? Dois. Um e dois. E eu vou fazer... Isso aqui é o três, tá? Deixa eu falar pra vocês. Então, aqui, ó. 11 centímetros e 11, tá? E a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu quero que o meu verde seja predominante, tá? Seja cor de cima. Então, a cabecinha do alfinete aqui, ó. E eu vou juntar aqui, ó. Tá? Juntar aqui, ó. As duas cabecinhas do alfinete. Esse verde com o rosa está aqui. E eu vou colocar o rosa também pro mesmo lado do verde, tá? Ó. Eu quero que fique igual. Ó. Vocês estão vendo aqui como é que tá ficando? Ó. Sai pra lá. Pronto. Ele vai ficar assim. Ficou assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Essa parte aqui eu já jogo pra trás, tá? Ó. Jogo o verde pra trás. Em seguida, eu jogo o rosa pra trás. Giro pra cima. Ó. Pra ele ficar assim. Trago essa parte aqui, ó. Pra cima. E esse aqui eu jogo pra trás. Tá. Deixa eu... É assim. Deixa eu olhar aqui direitinho. Só um minutinho, tá, meninas? Então, meninas. Eu tinha errado um detalhe, tá? Eu pego essa fita rosa e trago pra aqui, ó. Pra frente, tá? E o verde pra aqui. Só que eu quero que o verde seja predominante. Opa. Aqui, ó. Isso. Eu quero que o verde seja predominante, por isso que eu quero o verde em cima. E ele vai ficar assim, tá? E eu vou colocar um bico de pato pra segurar essa bubônica aqui. Ó. Meninas, tanto a gente pode utilizar essa parte daqui, tá? Que seria mais ou menos a formosura 2. Ou essa daqui, ó. Tá? E aqui eu vou fazer assim, ó. Jogo. Esse aqui pra trás. Esse aqui. Se tiver errado, a gente desmancha e vem de novo, tá? Já vem passando o homem do ovo de codorna. Misericórdia. Ó. Aqui, ó. Eu venho pra aqui. E esse aqui eu jogo pra trás. Não, isso tá errado. Só um minutinho. Deixa eu passar esse ovo de codorna aí, pelo amor de Deus. Então, meninas. Veja só. O ovo de codorna passou, tá? Então, eu vou começar assim, ó. Esse meu verde eu jogo pra trás, tá? Deixa eu botar pra cima. Meu verde eu jogo aqui pra baixo, ó. Tá? Aí, esse outro aqui, ó. O rosa também eu jogo pra baixo. Tá? E ele vai ficar assim. Aí, esse aqui, eu jogo pra aqui. Não. Esse aqui, ó. Esse verde eu jogo pra frente, tá? E esse aqui eu jogo pra aqui. Deixa eu ver se eu tô errada. O rosa eu jogo pra frente, tá? Pra ficar verde. E esse verde, esse rosa aqui, ó. Esse aqui, ó. O verde. Eu jogo pra trás, tá? Eu quero que ele seja o predominante, tá? Ele vai ficar assim, ó. Vou pegar mais um biquinho de pato. Deixa eu tirar aqui, ó. E vou colocar aqui. Quem tem facilidade, ele vai ficar assim, ó. Tá? Eu quero ele assim. Quem tem facilidade pra fazer tudo junto, faz tudo junto. Quem não tem, faz feito eu. Vai fazendo aos pouquinhos e depois cola. Um, dois, três. Quatro pontos aqui, tá, meninas? Aqui eu tô usando hoje linha de nalho, ó. Um. Dois. Aqui, pegando todas as fitas, né? Aqui vem um, dois, três, quatro. Totalizando dez pontos, tá? Deixa eu trabalhar com linha de nalho. E eu vou costurar isso aqui e volto já com vocês. Então, amor, está aqui, ó. As duas partes, tá certo? E agora a gente vai fazer a parte mais difícil de colar, tá? A gente vai colar. E eu vou voltar aqui com vocês depois que tiver coladinho, tá? Então, meninas. Acabamento, todas vocês sabem dar, tá? Eu coloio logo meu bico de pato, tá certo? E esse laço, tanto vocês usam ele nesse estilo aqui, ó. A parte de trás, tá? Como vocês também podem utilizar esse aqui, que é o que a gente vai utilizar. Ficou um pouquinho pra aqui, mas nada não. Ó. Então, eu não sei. Eu acho que eu não sei se eu boto esse doce aqui, ó. Mas eu acho que é o de pirulito mesmo, tá? Eu cobrei esse acabamento. Pronto. Vamos... Eu uso essa cola aqui, ó. Essa Tec Bond aqui, tá? A R$ 793. Algumas meninas usam dois, alguma coisa assim, mas eu gosto dela. Então, meus para apliques são com a Cheza, tá, ó. E tudo certo. Sim! Ai, desculpa, meninas. Um espirro chato aqui. Então, aqui não dá tempo a gente pausar o vídeo, porque ele já tá na porta de saída. Ó. E eu sou repressada a Tec Bond pra essa parte aqui, tá? Mas se você tá gostando do vídeo, não esquece, não. Senta o dedo, deixa teu like aí, comenta, por favor. E agora, meninas, eu vou usar outra coisa. Algumas meninas usam pergaminho, tá? Eu não sei, eu não gosto da pergaminho. Então, eu prefiro a cola de silicone. A cola de silicone. Então, eu uso essa daqui. Merleto, tá? Tá até se acabando, minha criança. Então, ó. Lembrando, meninas. Deixa sempre tampada, pra que... Ela não... É... Seque, tá? Então, aqui, ó. Eu vou pegar minha cola de silicone e vou passar aqui, ó. Na borda, tá? Vamos lá pra uso de acabamento, decoração. Vou passar aqui na borda, ó. Já venho aqui passando toda a borda. Ó. Eu vou tampar ela, porque ela tá acabando. Eu já vou deixar emborcadinha aqui. Cabecinha pra baixo. E aqui, ó. Tem um palito até de fóssil aqui que eu vou utilizar. Ó. Meus bici... Cheza, me socorre! Meus granulados, tá acabando. Ó. Pelo amor de Deus. Eu não sei, meninas, se a Cheza ainda está aceitando pedido ainda pra esse ano, tá? É... Mas, se você não tiver pressa, já pode encomendar já pra janeiro. E volta as aulas, tá? A gente não deixa de ter nossos apliques, tá? Então, ó. Eu já coloquei a primeira parte, tá, ó. Tá, ó. Hoje eu tô... Não tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Hoje eu tô daquele jeitinho, tá? Coloquei meus apliques. Ó. Deixa eu colocar aqui meus biscoitzinhos. Dou uma apertadinha leve, tá? E a primeira parte já fica assim, ó. Embaixo. Quem quiser já pode deixar assim, tá? Mas eu vou colocar uns granulados em cima pra eu colocar que fique bem clorido. Aquele esquema diz assim, ó. Cheguei! Tá. Vai dar louca mesmo. E mais cola de silicone. Cola de silicone, menina. Cola mesmo, tá? Ó. Ela cola bastante. Ela demora um pouquinho a secar, mas quando ela cola, acabou, tá? Cola até a língua de fofoqueira. Tô querendo colar a língua de fofoqueira aqui, mas é porque ela demora muito. Aí eu não colei ainda, mas eu acho que eu vou... Cola a língua de umas vizinhas aqui. Cola a língua das minhas vizinhas. As vizinhas que falam demais da vida dos outros. Tá. Minha mãe fala, ah, você leva o tempo todo no celular. Aí eu digo, mãe, é melhor tá no celular do que tá na calçada dos outros, tá? Doutor em casa? Tá. 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 Então, aqui ó, primeira etapa prontíssima. Rápida. Segunda etapa é um pouco mais demorada, tá? Segunda etapa, meninas. Como é que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer. Cadê a danada da cola de silicone? Ó. Vou botar um pouco aqui. Tá. Bota muito não, pode perder. Vou pegar aqui, ó. O alfinete, tá? Ou um palito de fósforo, como vocês quiserem. Tiro esses fios. E coloco aqui, ó. Ó. Depois, em sete anos, tudo. Ó. Tá vendo como é que eu estou fazendo? Ó. E aí, a gente vai fazendo por todo o laço. Mas não demora não, porque aí você já vem com um biscuitzinho, tá? Um granulado, já vai colocando, intercalando cores. Ó. Vou fazer essa primeira parte aqui com vocês, pra fazer a segunda. Tá? Porque essa parte aqui é meio demoraduzinho mesmo, tá? Ela é meia chatinha de fazer. É tipo aqueles... Vou fazer pra você... É... Aquele... Aquelas frutinhas. Pronto. É tipo aquilo ali. Tá? Bem chatinho. Deixa eu fazer aqui e já volto com vocês. Então, amores. Como eu falei pra vocês que é um pouco demorada, aí eu fiz sozinha. Mas isso aqui vocês fazem, tá? Ó. Isso fora. Olha como ficou. Esse aqui eu vou colocar um pouco mais aqui. Mas, ó. Que delicadeza. Esse formosura doce. Tá? Perfeito. Ele, meninas, ele fica medindo em torno de 11 centímetros, tá? 11, 11 e meio, por aí. Então, aqui a gente só vai dar uma ajeitadinha, tá? Ó. A gente ajeita ele. Pra que ele fique bem levantadinho, tá? Quando eu vi a foto desse laço, putz, eu me apaixonei. Isso não é preciso fazer, tá? Ó. Que perfeito, né? Perfeição. Então, pra vocês, meninas, até o próximo vídeo. Que o Papai do Céu abençoe o trabalho das mãos de cada um de vocês. E se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha, indica o canal, por favor. Joga o canal em outras redes sociais, porque vai me ajudar bastante. E eu também vou estar ajudando vocês bastante com super dicas, tá? Obrigada por cada carinho, por cada like que vocês dão, por cada comentário. E sozinha, eu não sou ninguém. Simplesmente, somos mais fortes. Eu sou mais forte juntamente com vocês, tá bom? Então, beijo no coração de cada uma. E aí E aí